Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu te ensino e eu estou aqui hoje simplesmente para tirar suas dúvidas sobre o LPF. Já tem um vídeo aqui no canal tirando essas dúvidas, mas sempre vão surgindo outras, então para ficar mais fácil eu resolvi gravar esse vídeo e estar auxiliando você. Principalmente para você que está chegando aqui no canal e não sabe de como funciona o LPF. O que é o LPF? LPF significa Low Pressure of Fitness. É uma técnica que utiliza respiração e vácuo, ou seja, o método hipopressivo, mas utiliza posturas. O que isso faz? Essa técnica tem um benefício que todo mundo, que por isso ela viralizou tanto, que é a diminuição da cintura de circunferência abdominal, que você pode perder de 4 a 12 centímetros de circunferência. Não, você não tem como emagrecer com o LPF, não existe perda de gordura através do LPF. Então para você perder a famosa pochete, você precisa fazer treinos e uma alimentação muito bem feita. Lembrando que para o vácuo realmente aparecer muito bem, ficar lindo, maravilhoso em si, que todo mundo acha que o vácuo é o principal, você também tem que estar com um percentual de gordura mais baixo para você ver as suas costelas, certo? Se você tem um excesso de gordura nessa região do abdômen, fica um pouquinho mais difícil de você ver isso. Mas não desespera, não significa que você não esteja fazendo a técnica corretamente. Até porque o vácuo são apenas 20% da técnica, 80% são as posturas que vocês veem, algumas aqui no canal, e outras eu acabo evitando até de postar, porque exige um pouquinho mais de consciência, exige literalmente uma percepção, um toque muito mais a fundo. Então eu sempre vou passar aqui o mais básico e o mais fácil de você fazer em casa. O que a técnica, além da diminuição da cintura, o que ela faz? Ela reorganiza os órgãos, diminui a pressão da cavidade abdominal, então a gente tem a sensação de estar para dentro mesmo, justamente porque a gente vem crescendo de baixo para cima. Diferente dos abdominais convencionais, que a gente normalmente faz de cima para baixo, o LPF trabalha a musculatura desde o assólio pélvico até em cima. Lembrando que o abdômen é uma musculatura só, não existe separação de abdominal infra, perdão, supra e infra. Quando você faz abdominais, você mexe tudo, quando você faz LPF, você mexe tudo. A diferença é que quando a gente faz um abdominal convencional, utilizando o tronco, a gente sente mais a parte supra. E quando a gente faz algum exercício que envolva a perna de abdominal, a gente sente mais a parte infra. Mas não quer dizer que você esteja separando e por isso você tem que fazer tanto abdominais para infra quanto para supra. Isso não existe, é uma musculatura só. Então a LPF vem trabalhando a musculatura de baixo para cima. Por isso que vocês vêm sentindo uma sensação estranha, porque vem trabalhando o assólio pélvico. Então, como vem de baixo para cima, ela vai te dar um ganho postural. Além de diminuir a cintura, imagina você agora está ganhando uma postura, melhorando a sua postura através dessa técnica que é muito simples. Pode dizer. Mas é porque você não exige tanto de você em si, de gasto calórico, que você pode fazer aonde você estiver. Além disso, o assólio pélvico é a região entre o número 1 e o número 2. Isso é o que a gente consegue ver, certo? O resto fica para dentro. Essa musculatura, quando está fraca, ela pode causar incontinência urinária e constipação intestinal. Por quê? Quando a mulher engravida ou a idade vai passando, essa musculatura a gente não tem o costume de trabalhar. É uma musculatura involuntária. Então, a gente aprende a fortalecer ela pelo MPF ou pelo famoso pompoarismo. Sim, não é somente para questões sexuais o pompoarismo. Pelo contrário, é muito importante para o fortalecimento do assólio pélvico, principalmente para quem já tem incontinência urinária e conforme vai ficando mais velho, tudo vai piorando. Mas, lembra que incontinência urinária não é algo normal, independente se você tem a minha idade ou se você tem 80 anos. É uma musculatura que precisa ser trabalhada sempre. Então, o MPF já trabalha essa musculatura te dando esse fortalecimento. Inclusive, já tem relatos também aqui no canal que a pessoa sentiu que a vagina estava muito mais forte, que conseguiu ter orgasmos, que coisa que ela nunca tinha sentido por conta de tão fraco que estava o assólio pélvico. Então, além disso, tem um benefício sexual, principalmente para as mulheres e para os homens na questão de irrigação sanguínea para o órgão genital. Então, não tem desculpa para não fazer a técnica. E questão de constipação intestinal, porque muitas pessoas não conseguem evacuar todos os dias porque o assólio pélvico, que também está ligado à região número 2 no ano, fica muito fraco. E a pessoa só consegue evacuar quando o bolo fecal fica muito grande e acaba que a pressão, literalmente, do cocô faz descer e conseguir ir no banheiro. Mas também não é algo normal você não evacuar todos os dias. Inclusive, a gente já sabe hoje que várias, várias doenças, câncer, são prejudiciais que vêm do intestino, pelo mau funcionamento do intestino. Então, é extremamente importante que você tenha o seu intestino funcionando regularmente. Porque hoje também se sabe que maus hábitos causam alguns cânceres. E o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele precisa estar funcionando tão bem quanto o seu cérebro. Então, por isso, se você está com algum problema intestinal, mesmo fazendo LPF, é extremamente importante que você procure um médico para ver como você está. E se o LPF também não te ajudar na questão da incontinência urinária, é sinal que está tão, tão, tão fraca a sua musculatura que você vai precisar fazer fisioterapia pélvica. E aí, ter estimulação de eletrodos. Então, nos ambos os casos, sempre procure um médico para estar avaliando melhor você. Além disso, o LPF também tem um papel muito, muito importante para você que é de pós-parto, para você que já teve bebê há pouco tempo ou há muito tempo. Por quê? Porque fecha a diástase. O que é a diástase? A diástase é o rompimento da musculatura abdominal, da linha alba. É essa musculatura que fica exatamente no meio e conforme a barriga vai crescendo, conforme o ganho de peso for também maior, vai abrindo o abdômen. Então, vai rompendo essa musculatura e vai ocorrendo a diástase. Para algumas mulheres, a diástase volta. Para outras, a diástase não fecha totalmente. Então, o LPF, por mais que pareça contra, ele ajuda na reconstituição dessa linha alba e vai fechando a musculatura. Então, aquela famosa fute pochete que você vê, você vê várias mulheres magras, mas com aquela barriguinha, é porque está com a diástase ainda aberta. E sim, mesmo que você já tenha tido filhos há um longo período, você consegue ainda fechar. Tá bem? Então, a gente já tem vários relatos aqui no canal, que vocês também podem estar conferindo nos destaques do meu Instagram, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, que vai mostrar para vocês como ter um dos benefícios, que é esse fechamento da diástase. Para você que está amamentando, sim, se seu médico autorizou, você pode fazer a LPF. Inclusive, não tem nenhuma contraindicação nesse período de amamentação. Pelo contrário, como utiliza a respiração, você vai ficando mais relaxada, mais tranquila, e assim ajudando até na produção do leite. Então, pode sim fazer você que está amamentando. Quem tem algum problema respiratório, asma ou bronquite, alguma outra respiração, problema respiratório, vocês podem e devem fazer a LPF. Por quê? Porque com a melhora da capacidade pulmonar, vocês vão conseguindo ter uma respiração muito melhor, inclusive ajudando até nos ganhos de não ter tantas crises, evitando possíveis crises, principalmente de asma. Claro que se você está começando agora, você vai na sua intensidade, ou seja, devagar, não fica em apneia 10 segundos, vai ficar em apneia 2, 3 segundos. Você vai entendendo. E claro, com a sua bombinha do lado, caso tenha algum problema maior, você já tenha bombinha para utilizar. Mas, vocês têm sim muitos benefícios, aproveitando da técnica. Então, vocês podem fazer. Quem tem problemas cardíacos, pode fazer? Pode. Qual é a diferença de quem tem problema cardíaco para quem tem problema respiratório? Quem tem problemas cardíacos, vai evitar as posturas com os braços para cima. A não ser que a pressão esteja controlada. Se estiver tomando remédio, tudo bem. E também vai evitar de ficar muito tempo em apneia. Vai ficar 2, 3 segundos e é o suficiente. Conforme vai sentindo os benefícios, você pode ir aumentando. Mas sempre, sempre, sempre lembrando que o seu médico precisa ter liberado você a prática de atividade física. Mas sim, o LPF é para todo mundo. Quem tem 80 anos, pode fazer LPF? Pode. Para quem tem 30 anos, pode. Para quem tem menos, também pode. Então, não tem uma contraindicação ao LPF. Por quê? Porque as posturas não têm nada hiperestendido. Diferente de outras técnicas de métodos hipopressivos, que fazem uma hiperestensão nas articulações. O LPF mantém todas as articulações pré-flexionadas, semi-flexionadas, justamente para poder, que seja acessível a todo mundo, que não tenha um porquê a pessoa não praticar. E os benefícios da técnica, justamente, vem nisso. Qual é a parte mais importante que você ativar? É o serrate, a musculatura lateral das costas. Então, aqui no canal, se você está chegando principalmente agora, vai lá para o vídeo 1 e vai sendo progressivo. Mas eu preciso fazer com que você entenda como executa. Então, eu sempre fico, em todos os vídeos, lembrando de onde é a ativação, mas é bem importante que você entenda esse movimento do serrate. Atenção nas mãos e nos cotovelos é levemente. Você não pode sentir os braços ficarem adormecidos. Por isso que a técnica pode ser para todo mundo, inclusive para quem tem problemas cardíacos. Porque nada fica tensionado demais. Qual o melhor horário para fazer? Em jejum. Por quê? Porque você não comeu, está bastante tempo sem comer, porque passou o tempo dormindo, e porque não tem atenção no diafragma. Então, o diafragma é essa musculatura no meio do estômago, que é ela que faz a gente sair a nossa voz. Então, ela é uma musculatura involuntária. Mas no LPF a gente aprende a controlar ela também. Então, é melhor fazer em jejum. Não conseguiu fazer em jejum? Não tem problema. Você pode fazer em qualquer horário do seu dia, contanto que você não tenha comido por pelo menos 40 minutos, para não ter questão de enjoo. Certo? Além disso, você pode sentir uma sensação de tontura se ficar muito tempo na apneia. Então, não segura muito tempo na apneia, principalmente se você está começando agora. É progressivo, é aos poucos que você vai aumentando o tempo em apneia, certo? Mas você pode sim ficar um pouquinho tonta. Uma das outras perguntas que eu sempre recebo é me dói as costas. Sim! Como a LPF mexe na questão postural, provavelmente onde você está sentindo em algumas posturas, vai fazendo com que você aprenda a ficar em posturas que não são confortáveis hoje para você, porque você já está acostumado com uma má postura. Então, vocês vão sentindo principalmente em pontos onde está mais encurtado. É normal, não desesperem, está tudo certo. Além disso, o LPF é extremamente importante que vocês façam por todos os benefícios que têm. Não só pensando na diminuição da cintura, mas sim pelos benefícios que vão carregando ao longo da vida. Eu raramente faço abdominais, por isso que também raramente vocês veem vídeos no canal com abdominais, porque eu faço realmente a técnica e acho muito mais benéfica. Para você que é gestante, o que uma gestante pode fazer? Pode fazer a LPF? Pode! O que ela não pode fazer? O vácuo, óbvio, e trancar a respiração. Por quê? Porque no momento que você tranca a respiração, você não consegue mandar oxigênio para o bebê. Então, é óbvio que você não vai fazer isso. Então, você vai simplesmente fazer as respirações e as posturas. E qual o benefício disso, de você fazer durante a gestação? Já tem estudos que mostram que mulheres que faziam LPF antes, reduziram o tempo de parto em uma hora. Então, é extremamente significativo você já fazer. E claro, a chance depois também de você conseguir entender a técnica e fazer muito melhor, caso tenha uma diástase, já tem todos os benefícios junto com você. Inclusive, o fortalecimento do assoalho pélvico para não dar incontinência urinária no período da gestação, por sobrepeso do bebê. E te ajudando na hora do parto. Então, não tem como não fazer essa técnica que eu sou extremamente apaixonada. Uma coisa que eu recomendo é, sempre que você puder fazer aulas presenciais, façam aulas presenciais. Por quê? Porque a professora que está aí, está tendo um toque em vocês. Que é quando, como eu dou aula no canal, sempre com outras pessoas, eu justamente utilizo esses toques também para vocês entenderem o meu comando. Por isso que eu acho que tem dois ou três vídeos só no canal, que eu estou sozinha. Certo? Então, é extremamente importante. Eu sei que nem todas as cidades tem. Por isso, o meu canal está aqui para ajudar vocês. Então, sempre que vocês tiverem alguma outra dúvida que eu não tenha falado aqui no momento, me manda. Vocês sabem que eu sempre respondo e o canal é feito para isso. Para eu ter essa ligação com vocês, mesmo do outro lado da tela. E está ajudando vocês com esses benefícios e muitos outros que aqui no canal vocês têm. Certo? Então, eu vou esperar vocês fazendo a EPF, mandando as fotos de antes e depois lá no meu Instagram. Porque eu sou apaixonada em poder ajudar e mais movida ainda em ver resultados. Então, colabora comigo. Já deixe seu like. Se você não está inscrito, já se inscreve e vai lá me mandar no meu Instagram o meu antes e depois. Que eu também vou estar acompanhando vocês por lá e por aqui. Que eu espero vocês nos nossos próximos treinos aqui no meu canal. Eu te ensino.